Jovem Conservador de Direita Podcast Doutor, desculpe, tenho de interromper esta emissão porque é urgente o que eu tenho para dizer. Mas isto é uma emissão? Isto não está a dar contínuo em lado nenhum? Mas tenho de interromper na mesma. Ok, o que é que se passa? Porque é muito importante. O evento que o doutor vai ter, e eu, o podcast ao vivo nas cabos da Coburns, no próximo dia 14 de outubro, que nós anunciámos no podcast passado, o doutor Salva Relações, está esgotado. Já está? Está. Pronto. Nós avisámos que eram lugares limitados. Portanto, as pessoas não se despacharam, vão ficar de fora. Vai haver muita gente triste. Mas eu tenho uma novidade para as pessoas. Sabe qual é? Qual é? Não vai haver outro. Portanto, azar. Acabou. Acabou. A hipótese delas irem, nós tínhamos avisado que havia lugares limitados, e os lugares acabaram logo. Vai ser o podcast ao vivo, um episódio ultra especial, com uma visita que o doutor... Eu nem sei porque é que estou a dizer isto, só estamos a meter hoje às pessoas que não vão conseguir ir. Sim. Mas vai ser uma visita guiada às cabos da Coburns, dada pelo doutor, seguida de provas de vinho, e podcast ao vivo, e vai ser top, é isto. Agora, já que estão assim tão irritados por Ah, não consegui garantir o meu lugar a tempo, não sei o quê. Eu sei o que é que o senhor vai dizer. Não sei se vão a tempo. Se calhar vão. Vão? Vão. Ainda há boas notícias para essas pessoas, que ainda há exemplares da revista especial do doutor, que saiu há pouco tempo. Restam poucos, menos de 25% da tiragem, portanto, se calhar, para não ficarem a chuchar no dedo, como ficaram em relação às cabos do vinho do Porto, a Coburns, ao episódio ao vivo, podem despachar-se, e basta enviar e-mail para jovem conservadora direita arroba gmail.com a dizer que querem a revista, e poderão proceder ao pagamento via MBOA, transferência, etc., e terão a revista em casa, enviada pelos CTTs privatizados, que é uma empresa top, funciona sempre bem, uma forma top, é top empresa de Correios. Ok. E este episódio é trazido por quem? Coburns. Coburns. Quer dizer, este episódio especial, podcast ao vivo, há hipótese de as pessoas verem isto de alguma forma, ou ouvirem. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar não há. Foi. Portanto, vai ficar ali naquele momento, para quem for. É um momento único, ou não? É. Sim. Pronto. Os melhores podcasts são aqueles que não são gravados, são aqueles que acontecem na vida real, e que não são gravados, nem saem lá de nenhum. Por exemplo, ainda hoje, eu fui ao supermercado, e fiz um podcast com a pessoa que estava na caixa. Sério? Era sobre o quê? Era sobre eu querer levar a Bodecal, e não ter dinheiro suficiente para pagar. E tivemos uma pequena interação sobre isso. Não foi gravada, mas foi top, e foi muito interessante. Ou se calhar foi gravada em vídeo, mas sem áudio. Se calhar, sim. Pelas câmaras de segurança. Perdi o debate. Ah, era um debate. Sim, era muito persuasivo. Às vezes uma pessoa, ah, subestima uma pessoa só porque trabalha no supermercado. Não, a maior parte daquelas pessoas têm mestrados. E eu se calhar fui de peito feito. Eu vou dizer, eu vou ganhar este debate e vou conseguir sair daqui com o meu prémio. Não consegui, mas o que importa é que aquele momento aconteceu. Não ficou gravado, não pode ser ouvido em lado nenhum, mas ficou no meu coração. Fica lá. Fica lá. E os melhores podcasts são estes. Ok. Vamos a isso? Vamos lá. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? O tema da semana é Dr. Marcelo Rebelo Sousa, anti-woke. Está em grande o nosso Presidente. A escredalhada toda aí a arder. Ah, ele disse não sei o quê. Opá, calem-se. E o que importa é que o Presidente pode dizer o que quiser porque é incancelável. Ele pode cancelar a Assembleia da República, se quiser. Mas quem o cancela a ele? Ninguém. Ninguém. Ele está ali, pronto, se calhar uma martelada na cabeça. Mas isso são formas... Claro. Ninguém o vai fazer. Mas é incancelável. Ele pode dizer o que quiser. Pode comentar os decotes que quiser. É incancelável. Pode insinuar que alguém tem peso a mais. É incancelável. Vamos então ao primeiro caso. Em que ele está no Canadá, na rua, a passear. E é abordado por duas senhoras. Uma mãe e uma filha. E ele começa por dizer que a filha é mais bonita do que a mãe. Tipo, é o melhor comentário possível. Porque está a elogiar a mãe. Está a dizer, sim senhora, é uma senhora, mas a senhora que a senhora produziu é mais bonita. É um duplo elogio. É, é óbvio. Que é elogiar a sua filha, que foi a senhora que a fez. Portanto, uma coisa era ele dizer que a mãe era mais bonita que a filha. Aí a filha ficava devastada. Pois. Neste caso, não. A mãe não tem de ficar devastada por já ter aquele aspecto. Não tem culpa da idade que tem, mas pronto. É decadência normal. E eu acho que acaba, o Presidente, ele interage com tanta gente. que pede selfies e assim. Ele deve ser o maior especialista em... Avaliação de desempenho de existência. De pessoas. Sim. Ele devia dar uma nota a todas as pessoas que o abordam. Sim. Não é? Mãe, seis. Filha, nove. É isso? Porque ele interage com tanta gente. Deve interagir com mais pessoas do que qualquer pessoa no mundo. Certo. Ter ali um conhecimento acumulado que até é uma pena que seja desperdiçado. Aham. E ele fez isso. Ele olhou para as duas. Ah, a filha é mais bonita do que a mãe. E depois, aquilo era no Canadá, estava frio. E a rapariga estava com um decote. E ele disse, olha, com esse decote ainda se constipa. Aham. Fez assim aquela coisa, até eu estou a ver. Sim. E agora, e querem cancelá-la, dizer que não é próprio de um Presidente fazer este documentário sobre o corpo de mulheres. Para já, ele estava preocupado com a saúde dela. Sim. Quer dizer, um Presidente não pode querer que os seus cidadãos sejam saudáveis e não apanhem gripes. Eu acho que sim. Era essa a preocupação dele. E vêm dizer logo, não é, os Vox que, ah, isto é mais uma manifestação de machismo porque quando um homem vê uma mulher apenas vê um pedaço de carne. Esse não, 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 não. E pá. E está, objectificá-la. Sim. Ora, o Dr. Marcelo não leu o currículo daquela senhora. Não lhe viu o LinkedIn. A única coisa que viu foi a senhora. E, portanto, o que é que ele vai falar com ela? Imagino que o Dr. Marcelo comece a falar de direito constitucional. E ela, se calhar, anda num curso do IFP. Isso é mais insultuoso que ele dizer. Olhe, tem umas belas maminhas. Ele não disse isso também. Não disse isso, mas pronto. Estou a dizer que poderia ter dito isto, que é menos despropositado do que ele falar de direito com a senhora. Ainda por cima, ele tem uma autoridade acrescida, que é o facto de ele mostrar muito as próprias mamas. Exatamente. Se há pessoa que é especialista em... Porque é assim, quando as pessoas estão na internet a fazer zoom aos mamilos do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa quando ele vai nadar para Cascais, está tudo bem. E dizer, ai, são tão perfeitinhos, tão rosadinhos, gostava de chuchar um bocadinho, ou gostava de os ver a lactar, porque acho que expelia muito bem, assim, um jorro único, não é? Que alimentava logo 15 bebés, só de um jorro. Portanto, quando as pessoas estão na internet a dizer isto... São mamilos, como ele toma muito banho do mar, são, sabem, meio a presunto, porque tem a parte de exposição ao sal. Sim. Está bem conservado, não é? Sim. Como, sei lá, presunto, como bacalhau. Como ele for. Está em salga. E depois também a própria idade em si, aquela coisa maturada, deve ter um sabor interessante. Salgadinho, aquilo com fino, cai bem. Sim, sim. Uma lamidela no mamilo do Dr. Marcelo e uma imperial na esplanada. Eu digo imperial agora, porque temos de ser inclusivos também. Sim, sim. Da outra parte do país que não diz fino. Porque, coitados. Claro. São marginalizados. Sim, sim. O senhor está a usar a linguagem inclusiva de cerveja, é isso? Exato, sim. Ok, e então ele está a ver a sua imperial e, não, nós estamos a ver o nosso imperial e ele a chuchar no mamilo do Dr. Marcelo, aquele salgadinho que puxa mesmo para a cerveja. Aliás, o Dr. Marcelo, quantas não são as vezes que ele pergunta aos seus seguranças, olha, está ali tantos paparazos, diga-me uma coisa, como é que estão os meus mamilos para a fotografia? E eles fazem-lhe uma avaliação de desempenho dos seus mamilos naquele momento. E ele diz, olha, este está um bocado descaído. Isto aqui não está muito saído. Tem aquele mais saliente, há mais reginho este, deixa-lhe ver. E fazem-lhe mesmo, carregam como se fosse um botãozinho, até para fazer saltar o mamilo do Dr. Marcelo. Muitas vezes o esquerdo, não sei se já reparou nas fotos, é menos fotogénico o mamilo esquerdo do Dr. Marcelo. Ainda bem que eles não são simétricos. Sim. Porque se fossem os dois igual ao esquerdo, era repugnante. Era. Era. E eu nem sei se ele ganhava eleições, assim. Pois não. Eu acho que é o direito, o mamilo direito, é que dá a popularidade toda. E muita gente não reconhece isso. Não, não. Muita gente acha que, ai, são os dois igualmente positivos. Não são os dois, não. O da esquerda anda a reboque do da direita. É. Se ele é o que é hoje, é devido àquele... É perfeito aquele momento. É lindo. É lindo. Eu acho que um dia que ele vá para o panteão, eles deviam pôr um... fazer um caixão em separado, um túnel em separado para o mamilo direito. Sim. E verdade também seja dita que eu não sei como é que até hoje o Dr. Marcelo ninguém lhe chuchou naquele mamilo. Porque ele aparece tantas vezes no calçadão de mamilos à amostra. E era fácil. Era fácil e é uma tentação. Uma pessoa olha para aquilo e pensa... Não posso... Sabe aquela vertigem quando está num precipício e tem aquela coisa daquela tentação pelo... Pronto? Pelo abismo. Sim. Alguém olha. Senhor Presidente, vamos tirar uma selfie e quando vai tirar a fotografia virá rápido e dá-se uma chuchadela. Sim, sim. Tipo, roubada como a Dr. Rubiales. Sim. O senhor era capaz de resistir ao mamilo direito do Dr. Marcelo? Eu acho que sim. Era? Era. Eu não sei. Era. Não ia lá e pedei-lhe o consentimento primeiro. Eu nunca iria nadar com o Dr. Marcelo. Ia ter a tentação de mergulhar para me acoplar, tipo, uma rémora ou o mamilo direito dele. Enquanto ele nadava, eu ia lá de baixo. Tipo, vento... Ventosa no mamilo dele. Não sei. Estou a dizer... Estou a confessar. É o que é. O que é lindo, é. Ah, não. Eu não... Acho que... O Dr. O que o seu estatuto acho que poderia fazê-lo. Eu não me sentiria bem sem o requerimento, primeiro. Sem, excelentíssimo senhor presidente, venho por este meio solicitar a sua autorização e consentimento para que eu possa proceder ao mamanso do seu mamilo direito. Se ele deferisse o meu requerimento, devia haver a própria... Sim. Devia haver nas finanças requerimentos já pré-preenchidos para as pessoas solicitarem isso. Sim. E ele depois... Ou não sei. Ou, por exemplo, sempre que ele condecorasse alguém, dava direito ao condecorado de ir lá para também haver algum estímulo para uma pessoa se tornar comendador. Certo. Porque senão as pessoas não têm essa motivação. Para ganhar a medalha, a honra, a espada, a cinta, ou lá o que é que é. Ordem do Dr. Vasco da Gama. Dr. Vasco da Gama. Agora, para ele meter isto à volta do pescoço, tem de haver reciprocidade. Sim. E ele xuxa aqui um bocadinho. Mas o Dr., era xuxar mesmo ou fazer aquela coisa, contornar a auréola com a língua também? Depende do estado em direção do mamilo. Sim. Porque uma coisa é o mamilo estar ao nível... Aquilo que eu chamo ao nível da auréola. Sabe? Existe o nível do mar e existe o nível da auréola. Eu, para mim, tenho de ter um pico. E, portanto, se calhar... Sim, aqueles que estão para dentro, mas não é o caso dele. Não é o caso. Felizmente. Mas se tivesse assim, se calhar fazia uma eólica à volta do... Na auréola. Para aquilo, fazer o pop, não é? Fazer o pop. E quando faz isso, depois acoplava-me ali. Acho que sim. Mas pronto. E ele é acusado por... Já havia aí feministas e não sei o quê. A dizer que ele está simplesmente a objetificar mulheres. E eu ainda não percebi... Doutor, porquê que objetificar pessoas é mau? Pois é isso. Quando dizem, por exemplo, se for escrito... Ah, doutor Marcel está a objetificar senhoras. E eu gostei. Olha. Mais um elogio, mais uma coisa para a popularidade do doutor Marcel Roeltson. Nós só objetificamos o que gostamos. Sim. É que se ele não gostasse nem dizia nada. E uma senhora tem de saber que se vive nesta sociedade ao longo de séculos, a única forma de saber, já disse isto antes, a única forma de uma pessoa saber o seu valor de mercado é se um homem se dá ao trabalho de observar de alto a baixo gostar e verbalizar. Porque se não esta senhora vai chegar a casa se calhar sem um elogio. O objetificar é uma forma de nós prestarmos tributo gostando de si, que gostava que fosse minha posse como um agrafador. Sim. Gostava de eternizar sob forma de objeto para sempre. Não, as mulheres, muitas vezes, ouve-se, não é? Daquelas que, lá está, cederam ao auquismo e vão à terapia. Muitas vezes, o que dizem é, ai, meu marido já não me elogia, quando era para namorar elogiava-me sempre e não sei o quê. Ora, um homem elogia e pelos vistos é errado. É errado. Se nós elogiarmos pelo físico, estamos a objetificar. Se nós elogiamos os cozinhados, estamos a ser machistas porque a mulher é mais do que cozinheira. O que é que nós podemos dizer a uma mulher hoje em dia? Nada. Pois, nada. Temos, sei lá, de ser respeitosos sempre. Pois, sei lá, o que é que se pode dizer. O que é que as feministas gostam agora? É tipo, serem todas libertas e não sei o quê? Porque, se calhar, uma feminista será que gosta que eu chegue ao pé dela? Olhe, a senhora tem a arte de ser muito aberta a relações e que vai com qualquer um. Parabéns. Era capaz, acho eu, de me fazer um grande sexo oral. Não sei, é este o elogio que elas gostam? Se calhar é, não sei. É uma senhora empoderada e com a opinião vontade própria. Por isso, olha, decida se quer fazer sexo comigo ou não. Pois. É esse tipo de coisas que nós podemos dizer. Sim, sim. Uma pessoa chegar ao pé de uma mulher e dizer, olha, eu quero respeitá-la e, portanto, não sou eu que lhe vou dizer que gostava de levantar a saia aqui no meio deste bar e possuí-la aqui em cima do balcão. Não lhe vou dizer, vou-lhe dar espaço para ser a senhora a tomar essa iniciativa comigo. Pois, é esse tipo de coisas. Ok. E ainda pior no caso do Dr. Marcelo, que a saúde da rapariga estava em risco, porque é o Canadá, quase a chegar ao inverno. É muito, muito frio. E o Dr. Marcelo, ele quer que os portugueses tenham uma boa saúde, nomeadamente as portuguesas que ele considera acima de oito. Sim. Que tenham uma boa saúde e que não se constipem. Uhum. E está a ser injustamente criticado. Injustamente criticado. Já o Dr. Cabeça de Esleia aproveitou. Não sei se o Dr. viu. Viu. Para dizer, ah, se fosse eu a dizer isto era o fim do mundo e não sei o quê. E que é pena que ele não diga isto. Sim. Porque toda a gente conhece o talento que ele tem na descrição de seios. Sim. E se fosse ele a elogiar o decote de uma senhora, ele diria coisas muito interessantes. Porque ele, não é? O Dr. conhece a obra dele. Sim, a última madrugada do Islão. É que ele descreve várias vezes os seios como sendo sólidos e extrovertidos e não sei o quê. Eu acho que ele teria uma grande oportunidade de voltar aos seus tempos de romancista. Sim. E de escritor erótico para ser eloquente. E elogiar. Não é? Porque ele gosta muito de ser agressivo e anda todo a mamar e são todos uns chulos e blá 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 blá. Só diz mal. Nunca o vemos a dizer bem. Ao menos se ele vir um decote. Sim. Imagina o que é ele estar num discurso, não é? No Canadá dizer, é uma bregolha, este país é só corrupção, é só subsídio ou dependentes andam aí a mamar. Olhe, por falar nisso, esse decote, cuidado que está frio, não é? Podia ser. Podia fazer aqui uma ligação direta. Dizer, olha, esse decote ou esse top selvagem que está a usar, que ornamenta a parte de cima do seu tronco, porque ele tem assim um discurso, ele escreve muito a advogado, mesmo quando está a escrever literatura. Coordenamento à parte de cima do seu tronco, tem uns seios bastante sólidos e fartos. Fartos ele não diz, não é? Não. Preponderantes. Preponderantes. Ele é uma pessoa com um vocabulário muito bom e está a desperdiçar oportunidades. Aliás, e eu acho que ele nunca o vai fazer, porque ele foi muito bem educado sexualmente pelo doutor Padre Mário Rui e sempre que tem, assim, pensamentos de querer comentar decotes, ele, tal, aperta o silício para se controlar. E é pena. Sim. E é pena porque eu acho que, neste momento, o percurso para ele, ele está a estagnar em termos de popularidade. As pessoas já conhecem os truques todos dele. Ele precisa de novos truques, ele precisa de assediar pessoas. Ele não podia passar já para decotes. É. Porque ele está na fase de ser voyeur de casas de banho de crianças, não é? É isso. Ele tem de ser, ele para continuar a subir na sua popularidade, ele tende a assediar, vai ter de começar a assediar mulheres. É. Vai ter de voltar a adultos, não é? Vai ter de largar as crianças, que é o que ele está agora a policiar, as casas de banho, para começar, se calhar, a virar-se para os adultos. É. E ele tem de ter, tem de dar esse passo, tem de assediar pessoas, que é para poder dizer, ah, isto um homem também não é de ferro e agora também um homem não pode dar largas ao amor. Esse tipo, tem de ser o doutor Rubiales da política portuguesa. Exatamente. Portanto, por muito que lhe custe, por muito que lhe magoa no silício, por muito que desiluda o doutor padre Mário Rui, ele tem de dar esse passo. Mas o doutor Marcelo, ele não comenta só de cotes. Houve também uma situação em que ele está a tirar uma fotografia, penso eu, numa escola, em que uma senhora se vai sentar numa cadeira, ele pergunta se a cadeira vai aguentar. Como quem diz a senhora? A senhora, lá está, mais uma vez preocupado com a saúde das pessoas. E lá está, ele não foi, nota-se que é uma pessoa educada, não foi direto. Ele não se virou a menina, não acha que está gorda. Ele não disse nada disto. Já se sabe que as senhoras lidam mal. As senhoras gostam muito dizer que são diretas, não é? E foram tais. Mas não gostam que os homens sejam diretos do género. Olhe, estou com vontade, quero sexo. As senhoras não gostam disto. As pessoas gostam de, ah, ofereça-me uma flor, elogia o meu penteado, porque hoje fui ao cabeleireiro. As senhoras não disse. E, portanto, o que ele fez foi uma espécie de, não vou dizer que é romantismo, mas é o romantismo aplicado à sociologia, de olhar o mundo à sua volta e avaliar, neste caso, uma pessoa. E ele achou que aquela senhora, se calhar, tinha peso a mais e deu a entender. Será que a cadeira aguenta? Veja lá, não passo uma vergonha. Pois, até porque era uma cadeira daquelas desplanada, de plástico, provavelmente propriedade pública. E ele está preocupado, não quer também que andem a destruir cadeiras. A vandalizar? A vandalizar e depois preocupado também com a saúde da senhora. É. Porque, não é? Ele podia ter sido mais politicamente correto e ter dito, ah, desculpe, tem análises recentes que tenha feito para eu poder ver se está tudo ok. Sim. Que é o que se faz normalmente. É. Dê-me aí as suas análises, que é para eu ver os níveis. Ah, mas a senhora é médico. Não sou, mas eu vejo os números de referência. Sim, tem lá os números de referência. Dá para ver se o colesterol está bom e não sei o que. Mas porquê quer saber? Ah, porque eu sou presidente, eu gosto de ter acesso às análises dos portugueses. E ela, ok, eu vou dar e ele diz, ah, tem de cortar aí nas gorduras e no... Sim. Agora, ele fez de uma forma politicamente incorreta, não é? Será que a cadeira aguenta? É incorreto. Eu acho que foi subtil. Foi subtil. Foi muito subtil. Pois, ele podia ter sido bem pior. Podia ter sido muito pior. Podia ter só dado um voucher para o Unes Place. Ainda existe esse ginásio? Existe. Também podia ter feito, sei lá, um som de um caminhão a recuar, não é? Podia ter feito isso, não é? À medida que a senhora ia sentando, ela vai lá... Podia ter feito isso. Sim, a senhora, ela não ficou... Não me parece que tenha ficado muito magoada. Não, as pessoas todas à volta começaram-se a rir. Sim. E se isto fosse o liceu, pronto, já era um caso de bullying e de humilhação pública. Felizmente foi só para televisões nacionais e para aquela comunidade inteira. E as pessoas não se podem esquecer de uma coisa. O doutor Marcelo é um velhinho. Ele não tem na língua. Ele já está numa idade. Não tem de se preocupar. Já está destravado. Sim. Sim. E que vamos condenar... Vamos cancelar uma pessoa só por ser ela própria? Não. Ele é incancelável. Não sei como é que se dissolve um Presidente da República. Não, é impossível. É metê-lo num bidão de ácido sulfúrico. Sim, ou de uma liquidificadora muito forte. Sim. De resto não dá para dissolver. Não dá. Ele é o dissolvedor oficial. É o comentador de senhoras oficial. E nós temos de seguir o exemplo dele e comentar. E comentar. Porque hoje em dia as pessoas interagem pouco. Sim. E de repente há tanto policiamento que se uma pessoa sente uma coisa não vai dizer agora? Pois, onde é que dá a nossa liberdade de expressão? Um excelente exemplo. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar? Olha, devemos evitar mandar estátuas abaixo. Viu o caso da cidade de Porto? Sim. Da estátua do doutor Camilo Castelo Branco e da senhora que ele andava... Lembra-se disso? Uma senhora metafórica. É. Como o doutor Camilo Castelo Branco era um homem muito romântico. Que até foi preso por adultério, não foi? Sim. Ou por ter uma relação fora de casamento. Sim. Ele, adultério, que é um tema dos nossos preferidos aqui. Certo. O doutor Camilo Castelo Branco, se fosse vivo hoje, seria dos principais ouvintes da rubrica Doutor Salva Relações, para que o doutor o pudesse ajudar a cometer adultério sem acabar na prisão. Certo. Se bem que até foi fixo para ele acabar na prisão, porque deu para ele escrever um livro sobre o tema e, pronto, às vezes também fala-se muito de ditaduras e que é errado prender um homem por adultério, mas... Sim. É bom até. Então ele tinha uma estátua. Tem uma estátua no Porto em que está agarrada uma senhora nua. E ele está assim com uma cara de frete, não é? Ele não está muito contente naquela estátua? Não. Está muito sério. Para quem está, está todo vestido e ela está despida. Desnuda, sim. E houve um conjunto de 35 personalidades que fizeram uma petição à Câmara do Porto para mandar retirar a estátua. O doutor Rui Moreira aceitou, porque de facto a estátua é... considerou que a estátua era indecente e uma falta de respeito à memória do doutor Camilo, provavelmente porque estava com um ar de frete, não é? E as pessoas podiam questionar. Então ele não gosta de mulheres nuas, está ali todo um fogo. Uma coisa era estar com a cara como estava o doutor Cristiano Ronaldo no busto. Sim. Que aí parece uma cara de maroto. Sim, de cara de maroto, assim com a boca de lado. Podia ser, mas este caso não foi. Mas, entretanto, como o caso chegou às notícias e a rede social, o doutor Rui Moreira decidiu voltar atrás. É o modus operandi do doutor Rui Moreira, que é, ele faz coisas dentro da cidade, mas se alguém fala disso, ele depois dá o dito por não dito. Ou então dá o dito por não dito e depois tenta fazer o que queria ter feito inicialmente, mas já sem atenção mediática, como o Centro Comercial Stop. Exatamente. Por exemplo, ele, ah ok, vamos negociar uma solução, passado umas semanas o assunto morreu nas notícias e o Stop vai mesmo fechar. Exato. É um político que sabe gerir bem a comunicação e as expectativas das pessoas, porque agora ninguém quer saber do Stop, deixou de ser moda, então, portanto, ele fez o mesmo com a estátua. Ele recuou, pode ser que eventualmente ele agora, as pessoas esquecem-se da estátua e ele vai saber daqui a uns dias está lá com uma sarica a derreter aquilo. Ou então a fazer uma nova versão do doutor Camilo também nu. Sim. Porque se calhar é isso que falta, não é? Sim. Ele também está a despido. Pois, será que é esse o problema? Ou então se calhar o doutor Rui Moreira, como empresário que é, pode pedir um patrocínio a uma marca de roupa, sei lá, H&M ou a Zara e vestem a doutora com roupa de... Vão mudando, com a sua atestação do ano. Ah sim, sim. E podia ser uma amostra pública do Porto. Se calhar essa até era uma solução para as estátuas. Desde hoje uma, ou vestir a estátua ou despir o doutor Camilo. Sim. Ah, mas eu estou mais por... Ou despir os dois e também vestir o doutor Camilo com roupa. Sim. O doutor Camilo com um macacão dos meninos da Primark e a senhora também com roupa da Primark. Sim, por que não? Um macacão de rica morte. Olha, imagino que as estátuas a partir de agora serem patrocinadas por marcas. Não era muito mais giro. Era. Era. Eles serem manequins na via pública. Sim, playmobis públicos. Sim, por que não? E o doutor Camilo, ele era uma espécie do doutor Pedro Chagas Freitas do século XIX, não era? Escrevia, era o mais... Sequer mais doutor Raul Minhalma. Sim. O doutor Pedro Chagas Freitas era mais doutor essa de Queiroz. Não é? Isto para as pessoas perceberem quem é este. Para as pessoas perceberem os equivalentes com suantas épocas. Exato. E o doutor Raul Minhalma do século XIX, que era o doutor Camilo, ele merece de facto uma estátua. O próprio doutor Raul Minhalma vai ter, eventualmente. Sim, no Mar Canavezo, não é? Sim, ou na Feup, acho que sim, com um dos melhores engenheiros a passar por lá. Sim. E acho que... Como é que eles vão fazer essa estátua daqui a 100 anos? De quem? Do doutor Raul Minhalma. Ou do doutor Pedro Chagas Freitas. A do doutor Raul Minhalma, provavelmente, vai ser ele sentado, num sofá, em frente à televisão, a ver a Fox Life e a tirar ideias. É uma boa estátua? É. Com uma senhora nua ao lado. Óbvio. Com uma musa inspiradora. Sim. E, mais uma vez, eu ouvi pessoas a dizer que eram contra a estátua, porque aquilo também objectifica as mulheres. Tipo, a mulher nua como adereço de um grande homem. Agora, essas pessoas não viram bem a estátua, porque o doutor Camilo está mesmo contrariado. Ele está com cara de quem diz? Ele próprio não gosta da estátua. Sim, ele está mesmo com cara de frete, aquela cara séria de pá, sai daqui, eu não tenho tempo para isto. Sim. Eu tenho de escrever. Isso mostra... E também pode ser a coisa de... foi uma visita à prisão. Sim. E ele, acho que, esteve lá numa enxovia, que era... tinha muitas pessoas no mesmo sítio e, de repente, está lá uma senhora toda nua. Todos os homens, não é? Rebarbados ali. E ele ali com uma senhora nua. Ele deve estar... Aqui não. Não, e é uma... mas mostra também a dedicação dele ao trabalho dele, que ele está tão focado em escrever ou contabilista. Ele também não era contabilista. Era. Faz-te conta. Ele vivia só da escrita? Bom, o que... eu acho que ninguém vive só da escrita. Pois, ele devia ter outra profissão. Sim. Tipo, era... Olha, o de pregado de mesa. Sim. É jornalista. Sim, obviamente, obviamente. E, então, na altura, ele devia ter outra profissão. Devia ser, sei lá, empregado de mesa, uma coisa assim. No Majestic. No Majestic, sim. E, então, ele está tão focado no trabalho que diz, não, tirem-me esta gaja nua de cima de mim e já, já que eu tenho de escrever mais três capítulos do Amor de Perdição. Sim, sim. Olha lá o que é. Ele escreveu esse livro, não é? É. É que é o Prometo Falhar do século XIX. Aham. Ou é mais o... Se me amas, não desistas? Sim, não se demora. Não se demora. Se me ama, não se demora. Do doutor Raul Minhalma. Sim, é um bocado... Para as pessoas perceberem. Sim. O contexto da obra. Sim, porque as pessoas não percebem coisas de há muito tempo e convém trazer para exemplos de agora. É, sim, sim, sim. Porque ele já esqueceu. O doutor Camilo Castelo Branco está perdido na memória. Já ninguém se lembra dele. Se não fosse aquela estátua, se não fosse esta polémica, já ninguém se lembra dele. Já nem está nem nas obras obrigatórias nem nada. Pois. E o Almeida Garrete é outro. O doutor Almeida Garrete, o pessoal só conhece porque há ruas com esse nome. Sim. O que é que ele escreveu? Sei lá. Ele era tipo a doutora Ana Maria Magalhães e a doutora Isabel Alçada, do tempo dele. Ele escrevia aventuras ou lá o que é. É. Não é? Viajar por cidades. Sim. Viagens. Só conheço isso. Viagens na minha terra. É. Que é... Enfim. E é sobre o rei. Já era a doutora Isabel Stilwell. Ele também não tem o Frei Luís de Sousa. Sim. Mas é teatro. Teatro não conta. Teatro é tipo sketch. Ah? É tipo... Ou eles escreveram sketch um bocado mais sec. É isso. Ok. Isso em piada. Por isso... É tipo... Ele escrevia sketchs para o TikTok da altura. Que era peças de teatro. Sim. No fundo... Para as pessoas perceberem, o doutor Camilo Castelo Branco, enquanto dramaturgo, era uma espécie de doutor capinha. Não é? Sim. O que ele faz para o TikTok era o que o doutor Almeida Garrete fazia no teatro. É. Só que muito menos económico. Sim. Porque, infelizmente, o TikTok tem limite de tempo. E ele não. Ele pode ser duas horas aqui a falar a dizer coisa. Fogo só a seca. Doutor, como é que vai querer a sua estátua no futuro? A minha estátua? Sim. Quero ter quantas mulheres nuas consigo. Sei lá. E homens. Sim. Quero mulheres e homens. Sim. Uma questão de igualdade. Sim. Já sabe. Doutor Nuno Mel. Óbvio. Todo nu. Sim. E com o cabelo original mesmo. A estátua de bronze e ele com o cabelo original. Sim. A gancelha arranca o scalp quando ele falecer. Para meter o cabelo original na estátua dele. Que vai estar ao meu lado. Pessoal, a doutora Manuela Ferreira Leite, também toda nua. Eu acho que da mesma forma que havia moda de fazer os grandes personalidades nas estátuas como cavalos. No futuro, se quer, vai ser em cégueis. Os grandes homens vão estar em cima de uma céguei. Eu sou em cégueis ou eu sou apologista de fazermos um tótem. Um tótem humano. Que é para as pessoas perceberem quem é que foram as influências. Eu estava às cavalitas, no topo, mas abaixo de mim, Dom Afonso Henriques. Ah, ok. Dom Afonso Henriques. Assim por épocas. Isso é depois. Doutor Eli Pestana, doutor Nuno Melo, eu. E acho que sim. Porque são... E o doutor Salazar, acho que é muito controverso. É, capaz. Eu acho que podia ser a tatuagem do doutor Salazar na testa do doutor Nuno Melo. Assim, muito discretamente. Tipo, subliminar. Sim. Porque ele tem de estar lá. Ou o doutor Nuno Melo, em vez de estar às cavalitas do doutor Eli Pestana, tem uma cadeira e essa é a mensagem subliminar. Ah, mas isso é uma homenagem à cadeira que assassinou o doutor Salazar. Mas esta está sustentada. Ou seja, quer dizer que se fosse feita daquele material nunca cairia. E permaneceria sempre igual. E o doutor Nuno Melo está sentado nela para a eternidade para nunca mais cair. Mas cabelo original, eu queria sublinhar isto. Sim. Há outras estátuas engraçadas no Porto. Por exemplo, há uma do doutor General Humberto Delgado, na Praça Carlos Alberto, ao pé do sítio onde ele fez o famoso discurso, a partir da janela do Café Luso. Quando ele... Anunciou? Anunciou a candidatura, logo foi, a Presidente. E tem lá uma estátua dele, em que está ele, com a bandeira portuguesa por baixo, que parece uma toalha de praia. Ele parece que não tem nada vestido por baixo. Sim. E tem ali a bandeira portuguesa. Como quem está a usar a bandeira como toalha de praia, ou agora vou tirar os calços humilhados e vestir umas cuecas secas. Sim. Como o doutor Marcelo faz quando vai nadar, também faz isso. Nós temos tido boas estátuas. Não foi há pouco tempo também inaugurada a do doutor Guterres. Ah, sim. Que é tão espetacular essa estátua. Parecia um daqueles extraterrestres que apareceram no México agora. O doutor viu essas imagens e o doutor Guterres parecia um desses. Parecia, sim. Sim, o senhor mostrou-me aquela do doutor Alves Redolvo, não é? Sim, em Vila Franca de Xida. Que ele está de chapéu e todo nu. Sim, como quem está à espera que o médico vá fazer um exame. Sim. O exame à próstata. Sim, e ele está ali à espera, na Marquesa. Sim. Porque eu acho, uma pessoa olha para essas estátuas e pensa, realmente vale a pena dar uma contribuição extraordinária para a sociedade, porque eventualmente vão fazer uma estátua nossa todos nus, ou agarrada a mulheres nuas, ou sem nada por baixo, porque os artistas são assim. Eles não querem que a estátua deles seja só mais uma. Eles não querem ser máquinas fotocopiadoras 3D de personalidades. Podia ser. Sim. Mas não, eu quero introduzir aqui um twist. Então, ao meter uma senhora, há quem diga que a senhora não é a mesma amante do doutor Camilo Castelo Branco. Como é que se chama a doutora? Ana Plácido. Ana Plácido. E sendo assim, também é fixe para ela, não é? Valeu a pena? Pois. O adultério. Ninguém se lembra do nome da mulher dele. O senhor sabe o nome da mulher dele? Não. Eu acho que ela se chama qualquer coisa Castelo Branco. Pois, imagino que sim. Em princípio Maria. Se ele será da família do doutor José Castelo Branco? É, é muito provável. Deve ser antepassado, sim. Sim. Então, é uma família que deu muita contribuição para a cultura. Sim. Doutor Camilo, doutor José Castelo Branco, etc. A cidade de Castelo Branco. Tudo. Castelo da mãe, branco do pai. Portanto, quer dizer que a família Castelo tem Castelo maior, Castelo melhor. É tudo a família do doutor Castelo Branco. E da família Branco também. De família Branco, sim. E doutor Oscar Branco? Eu nunca vi Castelos brancos. Geralmente são cinzentos, não é? Do Frozen, acho que é branco. É branco esse. É de gelo. Ou pode ser droga, cocaína. Por que não? Porque não. Ele cheirou aquele Castelo todo e era aí que ele ia buscar inspiração e força para trabalhar e produzir romances. E não é à toa que uma pessoa chega ao título honroso de doutor Raul Minhalma do século XIX. Exatamente. Não é de nada. Doutor José Castelo Branco, do século XIX. Quem era? Doutor Camões. Do século XIX? Sei lá, para mim tudo que é passado é século XIX. Não sei, talvez o doutor Serpa Pinto. Ou o doutor Ferreira de Castro. Não era aquele... Esse era do século XIX? Não era. É século XX, esse? Não faço ideia, sei lá. Ok. É um desses. É um desses. É um desses. O doutor Fernão Mendes Pinto. Eu acho que deve ser mesmo ou o doutor Serpa Pinto ou alguém que fez investigações profundas por a África adentro. Sim, porque ele é um escritor que não se limita a contar histórias. Ele informa as pessoas sobre problemáticas da sociedade. É isso mesmo. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural para esta semana? Eu tenho uma recomendação cultural que é as pessoas poderem saber mais acerca de uma família que fez muito por Portugal. E eu gostava que houvesse essa sugestão cultural, é no fundo uma chamada para as pessoas poderem investigar, que é sobre a família Coburn. É uma família com bastante relevo na nossa sociedade. As pessoas, se calhar, não sabem, mas um dos maiores atos de gestão do doutor Marquês de Pombal foi deixar as quintas e o cultivo e a distribuição do vinho do Porto a quem efetivamente sabe fazer negócio. O senhor acha que se o vinho do Porto tivesse ficado na mão dos portugueses, algum dia seria conhecido no mundo inteiro? Não, obviamente que não. Seria tipo uma zurrapa. Exatamente. Aliás, que ninguém bebia. Pois. Tudo a ver disso em tascos e não sei o quê. Não, sequer era a mesma coisa, mas não tinha tão bom marketing. Não. Isso não tinha. Não tinha. Isso não tinha. E sabe que não interessa que uma coisa seja boa, o que interessa é saber vender uma coisa que seja boa. Sim. E portanto, nisso, o doutor Marquês de Pombal soube que os portugueses nunca iam ser bons em marketing. E é por isso que fez bem em ceder toda a produção de vinho do Porto a estrangeiros. E foi após isso que o doutor Coburn tomou conta, então, do melhor vinho do Porto do Mundo. Tomou conta não? Criou. Criou o melhor vinho do Porto do Mundo. Porque, a verdade, tinha um terroir bom naquela região, mas sem gente que o soubesse explorar e com a paixão própria dos estrangeiros. Não íamos a lado nenhum. Não. Por isso é que a doutora Antónia Ferreirinha, alguém conhece o vinho dela? Alguém fala dela hoje em dia? Ninguém. Ninguém. Tiveram de ser pessoas que percebem do assunto. O sábado a ferro. Então, porquê que eu estou a dizer isto? Porque este é um mote, mas as pessoas que conseguiram adquirir bilhete para nos ver no dia 14 de Outubro, às 6h30 da tarde, nas caves da Coburns, vão poder saber um bocadinho mais da história dos Coburns e daquelas caves que ali estão. Porque o foco é, efetivamente, o podcast ao vivo, mas as pessoas vão poder todas provar vinho de Coburns, vão poder todas ver ao vivo e a cores as caves de vinho do Porto de Coburns e, no final, sim, ter um podcast ao vivo com uma edição muito especial com temas que serão um mote normal do nosso podcast, não é? Os temas da semana, mas, eventualmente, poderemos pedir aí um auxílio de quem vai participar para escolher um tema para nós desenvolvermos. Vai ser top, vai ser top e, pá, eu percebo, neste momento, há gente desesperada. Quer dizer, eu não consegui, eu vou-me passar, eu vou aliar a estátua do Dr. Camila, vou partil a toda a coisa, não façam isso. Não façam nada disso. Não façam isso, não se esperem, não se desesperem. O melhor que vocês têm a fazer neste momento, se ainda não o fizeram, é adquirir o Dr. Toro Especial, que é também uma forma de, ok, vou poder beneficiar da obra do Dr., e vou poder garantir que tenha acesso a um dos últimos exemplares desta revista super exclusiva e não vou, não, esta sensação de que perdi um evento único, não a vão perder, essa sensação, vai ser, vão carregar isso até ao final da vida, mas podem atenuar esse sofrimento. Então, enviando e-mail para jovemconservadordireita.gmail.com, a dizer, doutor, por favor, garanta-me um exemplar da sua revista, se ainda for possível, é isto que eu quero, eu preciso disto para sobreviver, e aí estarei eu a responder e a garantir que isso chegue à vossa casa, enquanto houver. Se não houver, pá, olha, pode acontecer também. Antes do senhor terminar com um hashtag, eu sei que está mortinho para fazer, agradecer ao longo das edições todas até aqui, desde maio, o apoio da Coburns, que esteve aqui ao nosso lado durante muito tempo. Sim. Então, despeça-se lá das pessoas. Hashtag drink the best port wine in the world, Coburns, which is the wine that the brightest people in the world made due to the magnificent conditions of the terroir, and just drink the wine to be happy and enjoy the music of life that brings the happiness to you, make you feel like the eagle that is flying above everything and looking at the world and thinking, wow, this is so very beautiful, it's very beautiful, guys, I just love everything, like, everything is top, and be top, and just drink the best and topest wine in the world, Coburns, topest wine. Até para a semana. Jovem Conservador da Direita, Podcast.